Salve rapaziada firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Hoje a gente está de Ford Ka Ford Ka 2009, esse carro que não é meu rapaziada, é da minha irmã Ela conquistou aí há um pouco tempo E a gente está gravando vários conteúdos no canal sobre vários assuntos Sobre o Ford Ka, muitos assuntos que o pessoal pesquisa bastante O pessoal quer saber, para esclarecer algumas dúvidas E hoje a gente está aqui com mais um conteúdo sobre esse carro Que é topzinho, até para falar a verdade para vocês Ford Ka 2009 é um carrinho bem top, consumo bem top Um carrinho que é bom de venda e que o pessoal está procurando demais ultimamente Hoje a gente vai estar falando, rapaziada Se compensa rebaixar um Ford Ka desse aqui Para a molecada que vai comprar aí, que tem essa dúvida grande na cabeça Será que eu compro um Ford Ka? Eu tenho dinheiro para comprar um Ford Ka Queria rebaixar, eu gosto de modificação, quero colocar a roda Será que fica bom, mano? Rapaziada, para falar a verdade para vocês Mano, esse carrinho aqui, ele é 1.0, né, mano? Ele é 1.0, consumo bem top E eu já vi muitos Ford Ka desse daqui rebaixado Nas 17, nas 18 Mano, fica brabo demais, rapaziada Brabo demais Eu acho que, mano, se você colocar uma 17 aqui, ó Uma altura mais ou menos aqui, ó A roda, 17, né? Os pneuzinhos fininhos E o bagulho rente ao pneu Cara, deve ficar muito brabo, mano Muito brabo Já vi vários Ford Ka rebaixado em evento Fica brabo Você que quer comprar um Ford Ka para fazer esses projetos Rebaixar, colocar roda Mano, se joga, rapaziada Se joga com o carrinho bem top Para quem não viu ainda por dentro aqui como que é o Ford Ka aqui, ó Se liga aí Bem topzinho E eu acho, mano Se você Se, tipo assim Eu tivesse um Ford Ka desse E fosse rebaixar Eu acho que, tipo assim Eu prepararia suspensão, né, mano? Fazia as torres Colocava umas molinhas daorinha aí Para o carro não ficar quicando muito Porque tem um pessoal que corta a mola, cara O carro fica quicando Aí é feio demais Aí não vira Mas Sei lá, cara Eu acho que compensa, sim Rebaixar um Ford Ka desse daqui Colocar uma suspensãozinha assim Preparada Uma rodinha top Fica bem top Porque a freentona dele é invocada, cara A freentona dele é bem top Né? Mas Vamos falar sobre esse assunto aí Se compensa rebaixar um Ford Ka desse daqui ou não Você que não viu ainda como que é, ó Vai comprar Minha irmã já até pegou aqui na guia aqui, ó Você é louco Mas é isso aí, rapaziada Vamos no carro vlog Falar um pouquinho sobre isso aí Se vale a pena rebaixar um Ford Ka 2009 1.0 desse aqui Ou se não Qual que é a minha opinião, cara Desse Desse assunto Fazer clicar no vlog Que você escute pra caramba aí Rapaziada Já peço pra você deixar no like Vamos se inscrever no canal Ativando o sininho Compartilha O máximo que vocês puderem Pra fortalecer o canal Né? Compartilha Se inscreva no canal Ativa o sininho Você se inscrevendo no canal Já vai lá no sininho Ativa ele Aí muitos vão falar Mas pra que ativar o sininho O que que muda? Rapaziada O sininho ajuda a gente A continuar nossos vídeos aí E todos os vídeos que eu postar no canal Mano Já vai aparecer pra vocês aí Demorou? Então, mano Fortaleça demais aí Essa caminhada Que a gente continua Trazendo os projetão Brabo Vamos pra casa, né? Já já a gente vai trampar Já tá quase na hora Da gente ir pra Pro trampo, mano Daquele jeito E hoje o assunto vai ser esse Será que compensa Rebaixar um Ford Ka 1.0 2009? Qual que é a minha opinião? Muitos falam Qual que é a sua opinião, cara? Sobre isso Rapaziada Mano Rebaixar um carrinho desse aqui Eu acho que ficaria bem top Eu já vi vários aqui na minha city Rebaixado Já vi preto Já vi vermelho Já vi cinza Já vi Da cor do Voyage lá Rebaixado Pregado no chão E cara Chama atenção Se você fazer um projetinho top nele Preparar a suspensão Colocar uma rodinha chamativa Colocar um adesivão aqui em cima Aqui, ó Um adesivão top É... O que mais dá pra fazer? Pintar as pinças Ali de Laranja Vermelho Sei lá A cor que você prefere aí Eu acho que ficaria bem chamativo Colocar... Ó Eu colocaria também xenon, cara Colocaria xenon nos milha Em cima Mas eu ia andar mais com o xenon de baixo Ligado Pra dar um estilo Mano Ia vir um projeto brabo, cara Se esse carro fosse meu aqui Ia vir um projetinho top É que é da minha irmã Então ela não deixa eu fazer muito projeto Não deixa eu fazer algumas Algumas modificações Mas Cara Falar pra vocês Ficaria bem bonito Bem top mesmo E esses carros aqui São muito procurados, cara Então Você vai achar ele aí Por 13, 14 mil Um 2009 aí Filezinho aí E... E fica bonito, cara Eu acharia que ficava bonito Tipo assim Eu não tive coragem ainda De rebaixar meu polo, né Porque eu tenho um polo 2009 Eu tenho um polo 2008 2008, 2009 E ele... E muitos me falam até hoje Garra, rebaixa o polo, cara Rebaixa que vai ficar top Coloca uma só 17 Só que o polo, cara Por que eu não rebaixei ainda? Coloquei as... Eu vi... Ele já veio com as rodas 15, né Pra falar a verdade Já veio com as rodas 15 E ela veio metálica Então eu fui e pintei de preto fosco E me encantou demais A roda me chamou muita atenção Foi um negócio que... Mano, me chamou Falou, pô Eu olhei a roda Falando, mano Essa roda ficou bala Preto fosco, cara Aí a Vulcano lá Me mandou as tampinhas da Vulcano Golei Pretão Nossa Fechou, mano Então por isso Eu não modifiquei roda ainda Rebaixar o polo Sim, o polo ficaria muito brabo Muito brabo Rebaixado Só que ainda não tive essa coragem De estar rebaixando o carro Mas... Vamos ver em breve aí, né Eu acho que pra me rebaixar Eu rebaixaria se eu colocasse Umas 17 nele Colocar umas 17 Aí eu... Eu sentaria um pouco ele no chão Que ia ficar bem top Monstro demais Você tá maluco? Mas, né Vamos ver o que vem de projeto Mais pra frente aí A gente vai fazer muito projeto top Ainda E é isso aí, rapaziada Mas o Ford Ka Rebaixado Eu acho que ficaria bem bonito Mas, ó Se você for rebaixar um Ford Ka Desse aqui A molecada que tá comprando O Ford Ka aí E tem essa dúvida Se o Ford Ka Fica bonito rebaixado Cara, fica bem top Pesquisa na internet Algumas fotos De alguns Ford Ka Rebaixado Vocês vão ver O que eu tô falando Eu acho que eu vou até Colocar nesse vídeo aí No canto Eu não sei onde eu vou colocar Mas tá aparecendo aí na tela Sobre alguns Alguns Ford Ka Rebaixado E, cara Se você tem um dinheiro Pra comprar um Ford Ka E... Você gosta do Ford Ka E não sabe se fica bonito Cara, eu acho que fica bonito sim Mas Se você tiver condições De comprar outro carro Pra fazer esses projetos Compra também Né Vai ficar top também Esse projetão aí Brabo É... O que mata muito o carro É o pessoal que não sabe montar Né, mano O cara vai lá Rebaixa o carro Coloca uma roda esquisita Não, aí fica... Aí fica feio demais, mano Eu já vi muitos carros rebaixados Um carro bonito Carro que... Mano, se você colocasse uma roda aí Estrelada Umas rodas Diferenciadas Ficaria bem mais top Aí o cara vai E coloca uma roda Uma roda nada a ver no carro Aí já mata o carro, velho Aí você fala Nossa senhora, cara Eu já vi vários projetos assim, hein Dos caras matando o carro assim Os projetos errados Que os caras fazem Os caras começam bem Depois colocam um negócio feio E acaba matando a... O designer do carro aí O projeto do carro, né O melhorzinho tá tirando carta ali Esperar um pouquinho, né Então se você for montar um... Pegar um Ford Ka E for montar algum projetinho Mano Monta um projetinho top, cara Não mata o carro com umas rodas feias, não E se você for colocar uma roda, mano No carro Sei lá, mano Acho que compensa umas 17 logo Umas 15 As 15 Até que tá mais ou menos ainda Pro carro desse Que o carro, ele é pequeno Então ia destacar bastante com a roda 15 A da minha irmã aqui Acho que é 13 É 13 Então os 13 vai sair fora de linha, né Pra muitos que não sabem Vai ser fora de linha, rapaziada Então eu acho que... Eu acho que tem que pegar umas 14 Mas as 14 As 14 nem tanto Porque as 14 ainda é pequena, mano Ou 16 15 Ou 17, mano Vai numa dessas Tá aí que vai ficar bala Se você colocou uma 17 Se tiver um dinheiro pra investir Colocar uma 17 Com uns perfilzinho embaixo E dar uma sentada no carro Mano Pagou e ficar brabo, rapaziada Ficar brabo, mano Sabe que é brabo? Mas, né Como o carro não é meu Então eu não posso fazer nada De projetos assim Nem pensar também, né Porque o carro não é meu E minha irmã jamais iria Querer um carro rebaixado Com o carro com roda Então esses projetos aí Já não vai ser feito Aqui no forte carro Mas, né Quem sabe Mas o carro em si, cara É um carro bem Bem confortável A suspensão a ar Suspensão a ar Suspensão a ar, cara Num forte casinho Desse daqui Ficaria bem top também Né A suspensão a fixa Cara Cara, se fosse meu Esse carro aqui Eu acho que eu rebaixaria Na... Vamos ver Eu acho que eu rebaixaria Na rosca Eu acho que eu rebaixaria Na rosca, rapaziada Porque a suspensão a rosca É melhor Porque tem como você Configurar a altura, né, mano Tem como você alterar a altura A fixa Dependendo do tanto que você baixar Já não tem como Você tá regulando Porque o negócio é fixo Você tá fazendo ali O bagulho preparado pra isso Pra não mexer Então eu acho que eu colocaria Uma... Uma rosca Ou a ar, né, cara Mas a ar Sei lá, mano A ar eu acho que não compensaria Colocar assim Num forte carro, mano Tipo assim Se você tem um dinheiro pra investir Que quer fazer um projeto bem brabo mesmo Vale a pena investir aí Numa suspensão a ar Só que Eu acho que eu rebaixaria Na rosca, hein Suspensão a rosca Eu acho que ficaria bem mais Bem mais legal aí Dá pra você controlar aí a altura Então Esse daí chama bastante atenção também Então a molecada que vai comprar Tem essa dúvida De qual suspensão colocar Se vale a pena rebaixar Um carro desse daqui Se eu rebaixaria um carro desse daqui Rebaixaria sim Olha só o que o cara vai fazendo, mano Eita Mostra o gano Mas é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Compartilha Ajuda a gente a bater os 15 mil inscritos Estamos ralando pra isso Ajuda nós nos projetos Compartilha o máximo Pra gente ser conhecido Trazer outros projetos tão diferentes Mano Eu tenho vários projetos na mente E vocês sabem que eu sou louco Faço várias modificações Vários projetos Brabo Me jogo mesmo Então é isso aí Fortaleza Tamo junto É nóis Obrigado por tudo, rapaziada Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma